Eu sou Sérgio Kumpfer, secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários da CNTE. Hoje nós participamos de uma linda atividade, ouvindo pessoas da América, toda a América, de vários lugares, da África, sobre o legado de Paulo Freire. E é muito emocionante de ouvir esses relatos lindos e vir depois, em sequência, aqui na universidade, em frente à estátua do Paulo Freire, para dizer que nós defendemos o legado. Paulo Freire, o patrono, desenvolveu ideias muito importantes para a educação e, nesse momento, está sendo atacado, porque vivemos um tempo de fascismo, de negação da cultura, da educação. Mas nós vamos virar essa página. Isso é um compromisso dos educadores e Paulo Freire continua vivo e gigante no Brasil e no mundo.